Isso aqui é o fundo musical que está descarregando o celular. Sério? Sério. Vamos então, outro pedido aqui, atendendo o pedido aí é o Breno Araújo. O Breno Araújo, depois da cidade, não sei de onde que é, mandou um e-mail pra mim aí. Escreva aqui, quero ter você do Exalto. Eu acho que essa música aqui, eu não lembro o título, você lembra o título? Não lembro, mas é dó maior aqui, quadradinha, subida, vai pro... Vai pro relativo depois ali, vamos lá então. Relativo não, não vai pra subida só, né? Quadrado, subida, vai pro acorde diminuto ali, né? Deve ser essa música aqui, né? Quero ter você... Mesmo? Isso não tá aí. Vamos lá então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Quero ter você, puxa o que forçar, pela vida inteira, pela vida inteira. Vai conhecer, vai no ar, minha companheira. Vai me proverter, posso até jurar, que a felicidade, você vai viver, você vai gostar. Meu amor de verdade, que as estrelas lá do céu, eu vou gostar. E pra nossa união eternizar, peço o pai e oração, abençoar, que as estrelas lá do céu, eu vou gostar. Desde a nossa noite, meu amor de verdade, eu vou gostar. E pra nossa união eternizar, peço o pai e oração, abençoar, que as estrelas lá do céu, eu vou gostar. Essa espigida aqui foi lá pro Breno Araújo, beleza? É isso aí, rapaziada. Lembrando você que não comprou minha apostila aí no qual que é o site lá. O cara não faz 10 anos de fazer, eu não sei do site, eu não sei do site, não, pô. Faz 10 anos de ano, eu não sei do meu site, é. Eu falo o site, você decora. Próxima, você vai ter que falar o site aí pra galera. Quem quiser comprar as apostilhas aí, www.emersonbrasa.com.br, beleza, pô. Beleza? Beleza. Qual que é o site? Fala pra galera aí, pro site aí. www.emersonbrasa.com.br É isso aí. Valeu, Gabriel, tamo junto. Lembrando que dia 10, né? Pala aí, dia 10, dia 10 vai ter uma churrascada aí de... Pagodão aqui no Emerson aqui. Pagodão, festa de fim de ano aqui. Isso aí. Festa de fim de ano aqui com o rapaziada, a rapaziada que faz aula aí. Você que também não faz aula, quiser chegar aí também. Só trazer um quilo de alimento, cerveja, dia 10 de dezembro. É a nossa festa de fim de ano, certo, rapaziada? Pagode com todos os alunos aí, todos os rapaziada, todos os amigos aí. Valeu, valeu.